E aí, pessoal, você que quer ver o Katana ao vivo e não está aqui em Curitiba, agora você pode conferir na internet. Clique aqui e veja ao vivo todas as emoções. E te digo mais, muitas vezes o evento, quando está começando, tem lutadores que dão muito mais de sangue do que esses caras estão revendo grande. Então, vocês vão poder ver lutas aqui melhores do que vocês veem lá. Confira o Katana ao vivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho